Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, chegando mais informações do Ceará pra você. E olha só, reforço do Ceará, John Vazquez marca a presença no Castelão em empate contra o Internacional. Esteve presente no jogo, atacante colombiano esteve no estádio na noite do último sábado, dia 2, para assistir ao jogo do Brasileirão, conheceu os novos companheiros e pousou para a foto com torcedores. Anunciado na última quinta-feira, dia 30, o atacante colombiano John Vazquez já desembarcou em Fortaleza e começou a se integrar ao ambiente alvinegro. Reforço do Ceará até o final de 2023, o jogador esteve no Castelão no último sábado, dia 2, e assistiu ao empate 1x1 com o Internacional pela Série A do Campeonato Brasileiro, emprestado pelo Deportivo Cali, da Colômbia, até o final do ano, do ano que vem, 2023, portanto, com opção de compra fixada, o atleta de 27 anos chegou à capital cearense para se apresentar ao novo clube e esteve no estádio para acompanhar a partida. Marcou presença no vestiário, conheceu os novos companheiros e pousou para fotos com torcedores após entrar no gramado. Vazquez vinha sendo um dos destaques da equipe colombiana, onde disputou 27 jogos, entre eles 17 como titular e marcou 4 gols. Ele chegou a receber propostas de times de fora da Colômbia, entre eles do Gaziantep da Turquia, mas preferiu a oferta do alvinegro. O Vozão poderá inscrever nas competições a partir do próximo dia 18, quando será aberta a janela de transferências. O atacante está bastante motivado para vestir a camisa do Ceará, tem conhecimento sobre o estilo de jogo do time e acompanhado as partidas. John Vazquez vê a oportunidade no clube do Porangabuçu como uma forma de se desenvolver como jogador e aproveitar a vitrine do futebol brasileiro. Além de John Vazquez, o alvinegro contratou o atacante Diego Rigonato, que já treina em Porangabuçu há alguns dias. Está aí os reforços do Ceará para você conhecer um pouquinho mais. Se você gostou do vídeo, dá joinha, que sempre apoia o canal. E o mais importante, eu peço mais uma vez, se inscreve no canal, porque aqui eu trato sempre das notícias mais importantes do Ceará para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E aí E aí Se inscreva no canal.